Educação 4.0 e Cultura Maker. Nesse vídeo iremos falar da Educação 4.0 e Cultura Maker. Esses dois conceitos estão relacionados na medida em que o modelo da Educação 4.0 prega a cultura do aprender fazendo, Cultura Maker, para a transformação de modelos ultrapassados de ensino em novos modelos que utilizem as tecnologias de informação e comunicação como aliadas que colocam o aluno como protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. Educação 4.0. Origem do termo. O termo Educação 4.0 está relacionado ao conceito da Indústria 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, que se refere à evolução da tecnologia e seu impacto no nosso dia a dia. A Indústria 4.0 baseia-se na aplicação da tecnologia por meio de indústrias automatizadas, internet das coisas, inteligência artificial, coleta e análise de dados, entre outros. A Indústria 4.0 é a realidade mundial e atinge todas as esferas da sociedade. Assim, a educação precisa acompanhar este cenário. Temos, então, novas formas de se fazer a educação. A educação 4.0. Guiada pela automação e pelo digital, a educação precisa preparar os alunos para um novo paradigma. É assim que surge a educação 4.0, educação mão na massa, que acredita no learning by doing, ou seja, que os alunos devem aprender na prática, contando com um ambiente escolar mais colaborativo e dinâmico. Mas como a escola deve proceder? Atividades e projetos capazes de incentivar na prática a autonomia, a solução de problemas, competências socioeconômicas e outras habilidades são os grandes destaques do ensino na era da educação 4.0. Como aderir a mudanças no século XXI? A educação 4.0 não é só sinônimo de adoção de tecnologia digital, ou seja, não significa apenas oferecer computadores, tablets e equipamentos tecnológicos de última geração. O modelo de educação 4.0 demanda uma nova configuração no processo de ensino e aprendizagem, que vai desde a mudança da estrutura na sala de aula até a mudança do papel do aluno e do professor, incluindo o uso de novas metodologias, como as metodologias ativas, por exemplo, o uso de tecnologias digitais nas informações de comunicação, TDI-C. Característica da educação 4.0 O professor passa a ser um mediador e incentivador. O aluno ganha autonomia. Aluno protagonista. O ambiente escolar adaptado. Espaço multimídia com diversos recursos tecnológicos que permitam interação, colaboração e experimentação. Uso de metodologias ativas da aprendizagem. O aprendizado acontece por meio de metodologias ativas com o auxílio de tecnologias digitais, de informação e comunicação, por meio de ABS, ambiente virtuais de aprendizagem, aplicativos, jogos e softwares. Net de alta velocidade e ferramentas tecnológicas. Abandono de antigos paradigmas do ensino tradicional e domínio de novas metodologias do uso das tecnologias digitais por parte dos professores. Implantação da tecnologia na administração da escola por meio de softwares de gestão que permitam a coleta de dados, além da matrícula e rematrícula online. Novas formas de avaliação. A avaliação deve ocorrer durante todo o processo de ensino. Aprendizagem focada no desenvolvimento pessoal de cada aluno em seu interesse. Agora iremos falar de cultura maker. Você conhece esse conceito? Cultura maker, a proposta de cultura maker. Cultura do fazer é o que as pessoas tornam em realidade suas próprias ideias, desenvolvam as próprias tecnologias, dispositivos e ferramentas. Em projetos que reforcem sua leitura da sociedade. Essa cultura pauta-se na colaboração e no compartilhamento de ideias, ou seja, no do it yourself. A cultura maker é uma tendência mundial e está ligada também à sustentabilidade e ecologia. Cultura maker na educação. Na educação baseada na cultura maker, o ensino pauta-se no desenvolvimento de competências nos alunos que passam a transitar entre as diferentes disciplinas e áreas de conhecimento de maneira mais fluida. Além disso, os alunos passam a construir o conhecimento ativamente por meio de um processo dinâmico e contínuo com atividades desafiadoras, voltadas para a solução de problemas e que serão fundamentais e úteis para o futuro. Importância da cultura maker dentro das instituições de ensino. O modelo tradicional de ensino não atende mais as demandas do aluno do século XXI. é grande aliada ao aprendizado, trazendo motivação e engajamento do aluno por meio de novas propostas e de um espaço reorganizado para a experimentação e prática de conhecimento. Resumindo, a sala de aula da cultura maker é vista como um ambiente colaborativo de aprendizagem, baseando no faça você mesmo. Isso possibilita a maior interação entre os estudantes e professores em uma aprendizagem contextualizada e significativa. Vantagens da cultura maker Com as devidas adaptações, a escola pode se tornar um grande espaço maker ao associar o ensino à inovação. Segue algumas vantagens da cultura maker na educação. Como podemos ver nas imagens acima, temos um exemplo de um ambiente maker em que o aluno ativo e estimulado, presença de novas metodologias mais adaptadas à realidade do aluno, surgimento de novos interesses e habilidades indispensáveis ao mercado de trabalho, como autonomia, proatividade e condições técnicas para lidar com tecnologia. Ambiente dinâmico do aprender fazendo, no qual diferentes tipos de metodologias ativas podem ser trabalhadas. Interdisciplinabilidade, professor orientador. Diante do que foi exposto, podemos concluir que a educação 4.0, no qual a cultura maker, com seu espaço maker, fazem parte constituindo uma oportunidade de desenvolvimento e consolidação das metodologias ativas, uma vez que há uma intersecção entre o objetivo de ambos, que é colocar o aluno em primeiro plano como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Bom, vamos lá. Obrigado.